Vitor Luizzi tem 36 anos e desde os 18 usa uma prótese na perna. Atualmente é um dos maiores destaques do paraciclismo em Goiás. Já foi duas vezes campeão brasileiro na modalidade estrada e agora se prepara para o Mundial de Pista. Mais um desafio na carreira. Essa seletiva que eu estou fazendo é para a pista. É uma modalidade antiga que a gente corre no velódromo. O pessoal sempre comentou que eu me saíra bem nela porque eu tenho muita massa muscular, coisa que eu ainda não perdi do halterofilismo. E geralmente isso beneficia os atletas que são de explosão para provas curtas e de velocidade. A bicicleta é essa, adaptada para a modalidade. A única diferença é que assim ele tem que pedalar com uma só perna. O que ele diz não ser um problema. Eu tive que me adaptar a pedalar com uma perna só, mas hoje em dia eu vejo que foi uma adaptação boa. Porque não me trouxe só ganho de performance. Me ajudou até a me deixar para trás aquela cisma que eu tinha de às vezes andar sem prótese e tudo. A bike surgiu na vida do Vitor há pouco tempo. Antes ele era campeão de halterofilismo. O atleta conta que perdeu a perna aos 18 anos, depois de sofrer um grave acidente de moto. Ele conta que o esporte foi fundamental para que ele conseguisse força para recomeçar. Bem, o esporte eu acredito que ele é uma ferramenta muito boa para a pessoa estar se socializando, tipo, se superando. E graças a Deus, depois que eu comecei a praticar esporte, no halterofilismo e tudo, eu consegui me tornar reabilitado 100%. E graças a Deus.